Rio de Janeiro, restabelecer o contato com o Rodrigo Viga, porque o ministro Flávio Dino falou a respeito daquele ataque que nós mostramos aqui em Cambé, lá no Paraná. É isso, Viga? É isso, né? Infelizmente, as informações que chegam, Marcelo, dão conta de um óbito, né? Uma criança em uma escola pública na cidade de Cambé, no Paraná, governador inclusive do estado. Ratinho Júnior decretou luto de três dias e uma outra criança ferida nesse ataque aconteceu nessa escola pública paranaense. Primeiramente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lamentou o episódio, manifestou solidariedade às famílias, que elas sejam confortadas dentro do possível, mas deixou bem claro que considera inaceitável essa modalidade, esse tipo, nessa tipificação de crime que vem emergindo, não só no Brasil, mas também em outros países. Ataques que acontecem contra alunos dentro de estabelecimentos de ensino. Inclusive, segundo ele, usando e citando os Estados Unidos, a apologia ao crime, a apologia à violência, mostram, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que episódios como esse acabam acontecendo, precisam ser repugnados, precisam ser rechaçados. Dino afirmou também que medidas vêm sendo adotadas pelo governo brasileiro, especialmente após o episódio que aconteceu em Blumenau, também um ataque a uma escola, um edital foi lançado e o resultado desse edital para apoiar financeiramente patrulhas e rondas escolares, deve sair-se nessa semana, no máximo na semana que vem. Vamos ouvir a ministra Flávio Dino. Sempre o trabalho que nós temos feito de apoiar estados e municípios. Nós sabemos que esses crimes estão associados a esse tema de difusão de uma cultura da violência. Temos enfatizado a importância de haver um trabalho amplo nas escolas, nas famílias e na internet para que esses valores de violência sejam banidos da cabeça da nossa juventude. E o trabalho, evidentemente, de policiamento. Nós estamos avançando com aquele trabalho que nós começamos quando da tragédia de Blumenau. A Secretaria Nacional de Segurança Pública lançou efetivamente o edital de apoio financeiro. Os estados e municípios apresentaram seus projetos. Muito em breve o resultado do edital vai ser divulgado, provavelmente nessa semana ou na próxima. E os repasses acontecerão. É uma forma prática do governo federal ajudar a construção das patrulhas escolares ou rondas escolares em todas as polícias e guardas municipais do Brasil. Esse então é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Como eu disse, hoje uma agenda ampla aqui, convênios, parcerias, cooperação com o governo do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do PRONASCO, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ainda tem uma outra parceria a ser assinada logo mais com a Prefeitura de Interação. Sobre aquele episódio, só pra fechar, viu, meu caro Marcelo, envolvendo a morte de uma jovem estudante de enfermagem numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal, conversei com algumas fontes aqui que estavam presentes nesse evento, disseram que a abordagem realmente foi errada, foi equivocada, mas que o motorista, namorado da vítima fatal, não teria realmente respeitado a ordem para parar o caso. Está em apuração por parte da Polícia Federal, Marcelo. Valeu, Vica, daqui a pouco você traz então todos os detalhes. Nós voltamos a São Paulo agora porque...